E ao mês e meio do Natal, a produção de panetones está em alta. A expectativa é que as vendas aumentem 10% esse ano em relação ao ano passado. De tão consumidos no fim do ano, eles já viraram símbolo natalino. O panetone tradicional é com frutas cristalizadas, mas os chocotones também tem espaço garantido na mesa dos brasileiros. Esse ano, o país deve consumir 10% mais panetones do que no ano passado. No período de novembro a janeiro, o produto deve movimentar quase 900 milhões de reais. E os sabores especiais também estão caindo no gosto dos clientes. A gente tem de leitininho com Nutella, tem de doce de leite, tem esse de goiabada que sai bastante, tem o trufado. No Brasil, o consumo anual equivale a quase um panetone por família. É bastante, mas na Itália, onde alguns afirmam ser a origem do produto, o consumo é o dobro do brasileiro. Os dois países estão no topo do consumo mundial, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos. Por aqui, são produzidas mais de 40 toneladas de panetone todos os anos. O panetone, ele é típico natalino, né? E ele sai bem. Tanto o panetone quanto o chocotone, eles saem bem no Natal. Tanto até no começo de janeiro, sempre tem gente procurando ainda panetone. Eles sempre falam, ah, não ficou nenhum panetone escondido, vocês esconderam nenhum? E sempre tem panetone, a gente sempre acaba, né, vendendo eles porque o pessoal procura bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.